Gerte! Toma sentindo.. B구a noite! Me chamama Alice Cunha Sejam muito bem-vindos Apesar de chegar o like gostosinho E aperta o botão de inscrição Para mais... E se não for boa noite no horário que você estiver assistindo esse vídeo, tudo boa manhã, um bom dia ou boa tarde. Tanto faz, é tudo da mesma família. Vamo lá, voltando pra casa, né? Meu diário? Vamos ver o que eu entendi nele, então. Tá, tá. 3 de maio. Recebi uma carta clandestina do Império Gaudiano falando sobre os Montículos Únicos, assinado por um tal de Hurstwire. Ele diz que está a serviço do Senhor Gaudiano, mas meu Deus revela o nome. Oferecendo boa quantia em troca de informações sobre os Montículos e direitos exclusivos de que ela for lá. Os Montículos pertencem à Liga das Nações. Mas desde onde vendê-los a urna obra imperial não é por direito. Preciso contar isso a Núcle imediatamente. Direitos exclusivos de mineração? Como, por que o Império agir assim tão sorteiramente? Não sei. Eu não sabia de nada disso. Vamos continuar aberto. Dezoito de maio. Não conseguiu entender o que o Núcle está pensando. Ele não considerar a Nova Nevaia os fundos, os fundos para reconstruírem soldados para proteger o seu povo. Com certeza, ele até sabe que isso é uma sentença de morte. E ele teve a ousadia de confiar em assuntos relativos a múltiplos. Mas o que é mais grave, ele está... Mas o que é mais grave, ele está... Ele está me sanando. Como o povo precisava ser abandonado por ser mais grave. Eu acho que não estou mais em condição de resistir ao pé no Instagram de outra história. Sei que é o povo da cidade recalbada. Mas ele se revelou em uma grave inútil. Simplesmente deixou todo mundo morrer. Pensando no comportamento de Margrave... Eu era Margrave ou eu era Margrave? Vou falar em português. O comportamento de Margrave... Núcle com certeza que não é estranho. Por que um homem ganancioso? Como ele virou a caça quando podia ganhar muito dinheiro com os políticos? Talvez ele disse que estava horrified. Que estivesse conspirando em comigo. Acho que a Liga das Nações interferiria no Império. O que eles ganhariam com isso? Certo, a venda dos direitos garantiria que o Império ficasse com tudo. A Liga não gostaria disso. Se não fosse tão denuncioso... Por que deixaria de ficar com tudo para si? Sim, exatamente. Mas e se tivesse prometido a ele algo ainda mais valioso na crítica, por exemplo? Por exemplo? Sua própria vida e a sobrevivência da casa é shampoo. Vixe, o que você está dizendo? Se eu fosse o senhor, eu deveria estar rosto lá. Eu daria almoço com a chance de livrar as terras da flência imperial. A flência imperial. No caso de um império ficar mais agressivo. Em troca mouca para uma angústia grossa, vai qualquer coisa relativa aos múltiplos. Só isso já seria suficiente para transformá-lo em covarde e egoísta como um mouca. O império poderia transformá-lo como e como quisesse, sem nenhuma resistência. Aí ele ganhou uma ferramenta para o império usar e abusar. O direito é historiante. Acho que o império começaria uma guerra de um ruinazinho do nada. Não, talvez não por causa de um ruinazinho. Bem, alguém que comece uma guerra, pode dar a vez ao anonimado. Por que se esconde-se necessariamente? Não sabemos quem é esse tal senhor, mas ele é próximo bastão do imperador para azufir o poder dele. Deve ter uma influência considerável e de mais alta escala com certeza. Deve ter uma influência considerável. Alguém sensível o suficiente para manipular o múltiplo. Tão prontamente, talvez não se importe. Se o resultado passa a mim, o resultado da doação espada. Pior ainda. Pior ainda, alguém com a intenção de se me alcalde. Alguém cuja mãe até a própria guerra. Tá legal, beleza. Só a gente, antes de esquecer essas fluviales na marca. É claro, mas eu ficaria com o portamento do muco. Se eu estivesse... 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 A pessoa por trás disso... Deveria ser ainda mais maligna do que o imaginário. Talvez um do costado... Tem uma tal visão do costado chegando. E grande. Hoje, para um criança, você entende muito do político. É. Hoje é diaz... Por causa da minha magia. A gente precisa fazer a vida. Então ele vai encontrar muitos bons livros. Muitos livros bons. Os domingos que eu conhecia dos livros. Eram os únicos que eu tinha. Eram os livros. Lembre-se. Que o livro é uma cidade remota. A fronteira. Os marcadores. Os caravanas. Eram os cachorros. Eram os cachorros. Todos os livros muito difíceis. Eram os livros muito difíceis. Eram os livros muito difíceis. Mesmo assim, eu gostava. Quando meu pai lia para mim. Que eu mesmo não adorava de ler no solito. Sempre. Que eu aprendi a palavra nova. E ela não tapinha na minha cabeça. Que dizia. Você é esperto. Muito bem. Pica. Pica. Garoque. Por que você tá chorando? O cara tá feliz de tono papado. Claro que não. Foi só um negócio que caiu no meu olho. É você quem tá chorando, camarada. Não mesmo. É good kistas. Para você. Eu insisto se estiver certo Por que o Senhor quer tantos tesouros de Múltiplo? Por que esse Senhor quer tantos tesouros de Múltiplo? Não sei Mas de acordo com a informação Com a informação De acordo com o meu Pai Eles também querem a informação Será que eles não sabiam que o que encontre será que é mais barco? Eles devem aprofundar alguma coisa Alguma coisa? Sei lá Alguma coisa Vamos continuar lendo Acho que isso é só lendo Diz três de meninos Resultado da Assembleia Geral de hoje no peço Os ancianos da cidade Descordaram Da proposta de ver uma expedição de Múltiplo Por causa de uma lenda de bufete cedo O Senhor 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 Ele O Senhor daqueles nomes, somos experentes daqueles que disseram experentes e não sabemos disso ela tem razão, tem mais que eu cansei de lembrar, tem mais que os palestras mas o próximo é o registro, foi uma expedição usando um montigo, 28 de maio enquanto pesquisávamos os motivos, achamos um monstro quadrupeiro com perna de perna somente eu e o Kuturit escapamos com a vida o resto da expedição morreu perdão por si eu estou ferido talvez mortalmente vixe, sinto muito que me deixassem este mundo cruel você é sempre que você será meu marmo no mundo do mundo eu queria render este mistério dos mantigos para libertá-la da sua benção e uma vez para fora minha querida filha rezo para que sua viagem seja longa e rica e rica em felicidade isto é como um soldado se eu que este A senhora que está no diário, meu pai não está. Nesse caso aqui, nós estamos perdendo todo esse tempo. Calma, calma. Chegamos no final do jogo e o jogo ainda não começou. Só uma piada sem graça. Eu gostei do jogo, eu gostei do jogo. Tem gente que não gostou. O único problema é que tem muita tarefa para valer, não é só isso. Guarde seus xavões, veja, tudo isso sempre. Pai, vocês estavam mentindo por minha cara. Eu já vi nem a minha filha. Um bom caçado é o tesouro que corre. Sempre haverá tempos difíceis. Você passará por momentos em que só vai querer até se abrindo de um vez. Portanto, não se sinta mal por se prostar. E se é que o mundo está tratando você. Chore até não poder mais. Mas nunca, nunca mesmo. Deixe a vida muito desanimada. Quando terminar de eu chorar, Jesus se levanta e segue muito mais de cima. É como ela disse antes. É assim que se fala, velho. É importante saber dos seus limites. E o que treinar para continuar também. Vamos se preparar, é claro. Mas, para mim, a aventura vai ter que possibilidade. Determinação inabalável vai continuar. Encontrar um pedaço, sair vivo, acontece com a sua. Não importa o que eles joguem em você. Se você pode ficar de pé do outro lado. Então, ainda está em jogo. O tesouro para tudo a valer a pena, a sua pena. Não importa a redução. Então, você tem que se levantar. Ixi, algum dia quisermos saber a verdade. Teremos que procurar os motivos. Mas, a gente já procurou os motivos. O papai não estava lá. Olha isso. O que é? A última página do diário. Foi o prefeito que desenhou isso no canto. Papai era o que se criou do sério. Parece que era o campeão antigo do mapa do mundo. O nome é Bahia. E se esse mapa estiver sério? Na praça central tem um menino. Que ele nos levará a um lugar em melhor forma. O que é que pensa? Por que? O que é? O que é? A torre de relógio de Shiva. O mistério esclarecido. O velho Shiva e os amigos dele construiriam aquela torre em torno de Amelie. O fogo da verna vaida foi feito isso, foi de aprisionar o feiticeiro. O prefeito querendo estar lá, com certeza disso. O instinto de caça a tesouros está me dizendo isso. O instinto de caça a tesouros, dando uma tenta para já. Os mercenários também têm instintos, aperfeiçoados por anos perigosos. Tanto a acredita que temos instinto. O caça a tesouros e a tesouros. Dizem procurar a Shiva e perguntar para ele sobre a torno do relógio. Essa é a benção, não é chico. É só uma hora aqui, né? um bom caso, né? Shiba, queremos falar com você, é urgente Ah, não dá pra esperar Não encontramos no diário Não Não Encontramos no diário prefeito Perfeito Não, encontramos no diário do prefeito Dos minhas montículas Acho que eu usei o desenho da minha área Daxa, como você pode ser tão estúpido da ponte Deixar em pé e nos fazer de idiotas Shiba, por favor Shiba, por favor, diga-me tudo que você sabe Sobre as bênçãos do Mão Chico Esqueça isso, sim Não há nada que eu possa fazer sobre isso agora Shiba, por favor, contigo Você vai se arrepender de se saber Nesta cidade, há algumas décadas Uma criança nasce com uma lente bruta dentro do corpo Essas crianças cabelando azulado O corpo fundido de uma habilidade natural para a magia Até por isso que é isso, sabe da magia Se você tem uma lente bruta, é de ver... É verdade dentro de si Eu, eu sabia Essas crianças de cabelos azuis Geralmente são magas e habilidosos Mas não aproveito tanto a incisão Além de cienes de poder E corrompem o seu burro Elas não sobreviveriam até a idade adulta Não Por que? Por que? Por que isso? Por que só isso? Dirigo que ela tem um dão Inteligente, mas não sabe Prova Pelo que me lembro, os habitantes da cidade Chamam isso de bena dos montivos Claro que os jovens sabem disso Só o Dax E outros anciões sabem alguma coisa Cale-se, que você está errado Tem que estar Isso não é nenhuma benção É uma maldição Quer que eu pegue essas crianças solitárias Sofradoras E olhe os olhos delas e diga que não Que são amaldiçoadas A Águia lhe ajuda A Águia lhe ajuda Eu não Não eu Os ancestrais não conseguiriam acabar com isso Nem eu Daxa E vocês já tentaram de tudo Já tentaram de tudo Para quebrar essa maldição Se Daxa tivesse Outras opções Ele nunca teria feito Ele nunca teria feito Acordo com os galdeanos Sabe? Entendo É por isso que o papai ignorou As suas contagens Eu consegui Eu consegui Minha expedição Você tentou me manter Eu não desmantigo Eu queria saber que eu tinha Não tinha muito tempo de vida Eu só queria que você Vivesse a sua vida em paz Isso é tudo Pode perdoar isso Vixe Olhe para mim Não deu a vez Nenhuma palavra sobre ele Obrigado destino Parece que anjo Eu julguei mal Olhe para mim Você tem todo o direito de viver Todo o seu dom pertence a você Não deixe Não deixe Não a manção Te atinge Que você ama Que direito Que tem esse feiticeiro E sua magia Isperador colocar Em as mãos nele O feiticeiro a magia espera O selo Hashirat Quando a Gaiça se for revelação É aqueira Onde o selo do prefeito do Zena X diário é o mesmo que o vindo no laboratório lá embaixo dos morticos. O monstro no holograma ficou preso no selo antes do pedisseiro de laranja do grupo do corpo do homem. Bem, não acha isso esquisito? Esse pedisseiro deveu ter sido aprisionado há 100 anos, há centenas de anos. Mesmo assim, a cada poucas décadas, meio que tem na sua idade, a sangrença condensa. Mesmo que eu vejo o seu trancado por muito tempo, ou por muito mais tempo do que ele. Onde eu quero dizer que o Dax disse algo que se merece há muito tempo. Ele não achou os números que se chamaram. Exatamente isto, Shiva. Dax disse, você não tem que ser de um embate, só feitiço que se lança continuamente. Na visão antiga naveando, o duplo profeticeiro não estava sozento. O profeticeiro executou uma transmutação, em todos eles girou lentes brutos no corpo de cada um deles. Eu disse, eu disse, o grau de lentes é determinado pela qualidade de poder mágico. dentro da cobaia. O grau de lentes é determinado pela quantidade de poder mágico dentro da cobaia. Exatamente. A única um poder mágico dentro da cobaia. O grande cobaia deveria fazer isso com muito, mas pequeno. Exato, Garo, exato. Ele sacrificou os antigos nevaianos para ficar por violência do taglimado. As que velham. Os antigos nevaianos deviam ser melhores para amar a gênero dos habitantes da cidade de Angra. Depois que conseguimos ter vários dentro do mesmo tempo. E dessas pessoas, algumas que puderam ter o tempo e buscaram o violão. As suas próprias criações se botaram contra ele. Mas eu feiti isso que eu programava para agir. Fez muito bocado, quando eu profetizei a minha história. Eu senti meio seguindo o seu, este desenho aqui que eu lembro de mim antes do que eu tinha. Por isso que eu nasci, é sentido nosso. Este é o motivo das lentes. É o cérebro sobre a cidade. Então, se como nós vamos nos suba a praça, se suba o alto. Daqueles, aquele ser pode ser a benção. Ixi, a gente quebra. Possível não. Será certo. Vai funcionar. Ixi, eu começarei com o pé esquerdo. Ela é inimiga. Minha preciosa amiga. Temos que tentar salvá-la. CJ. Não há mais nada a dizer, né? Vamos descer os motivos de novo e arrebentar. Garoto. O outro. Este ator do relógio era um indígena, né? Era. Bem-vindo quando o pequeno mais velho foi sobre isso. O outro do relógio foi construído com uma pedra maciça que tinha me caído na praça de um braço. Não havia uma reentrança que se houvesse uma mente única. Seria a única maneira de fornecer energia a uma vida. Tem razão. Eu mesmo vi. A pedra dentro da torre foi uma fenda de tamanho certo. A pedra dentro da torre foi uma fenda de tamanho certo. Para entrar com a... Para entrar malém. Cadê onde? Em um buraco no fundo. É onde o peso propulsor desce para atacar o cima. Só que não tem como entrar lá. Ah, por que não? A engrenagem que ele... O peso do corpo possui um mecanismo. De três militares são... Os três militares estão quebrados. Por mais que enrole o cilindro. Nenhum peso dos ponteiros moverão. Um centímetro sequer. Não conseguimos fazer ou não mexer. O peso se mexer. Não conseguimos acampar o buraco. Me perdi. Preciso me reconstruir o equipamento para fazer a torre do elástico funcionar. Até que ele funcione não alcançaremos bem. É isso? Sim. Por que você não disse? Tudo bem. Então vamos fazer o meu equipamento. Falar é fácil de fazer. É grande e tem que funcionar como as outras. Na verdade, é pior. Tem que ser exatamente igual ao original. Não há ninguém aqui que se faz a isso. E tem que ser um espírito. Deu-se pesando tão ligeiro para alguém que saiba. A capital. É muito chato até lá. O Galdaia. O Império. O Império Galdaia não tem uma força do Instituto Americano. Com certeza alguma que nesses três devem se afazer. Pode esquecer. E ainda está mais longe que a carta. Por que o ferreiro não pode cuidar disso? O tatar é bom até. Eu não saberia. Não sei perguntar a ele. Tadada Tadada que eu não recomendo para você. Não é o problema. Senão eu lasco algo de novo. Felizmente não, há um consultório com alguns pesos ao longo de sua ajuda, deve ser mais rápido e sem mais plano para você, pode vir conosco de 14 horas, mistério, com dificuldade de se recusar. Volte à praça central e já sigo vocês alguns minutos, ele é agradável o estupado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas eles estão acupados e é um bota. Ah, é bacana. Até o cinto,你要 ver o prazo. É um barco, não é um barco para ir atrás. Não é um barco e afirma. Então ele vai afirma. É um barco e afirma. É o barco. Opa, se mexe aí Esta sala de máquinas é o centro da torre do relógio Aqui ficam os engrenagens que me continuam a ver Tatara, precisamos que você costure aqui para que se encaixe esse mecanismo Ah, que aqui eu faço engrenagem para vocês Engrenagem para vocês Ah, por favor, Tatara, a gente precisa de tanto O mais ferreira é frio e ela não faz esse tipo de trabalho Não Fazer árvores, a gente vai ficar fora Que é basicamente melhor metal quente Esse tipo de trabalho implicado E detalhado, mas estava feito por meio de condição Quem derrama metal fundido no mundo Acho que nunca trabalhei por condição não Ah, que isso, quem já viu a ponte de metal eu lembro todos lá Mas quem me ensinava que foi com a profissão, por favor As ferramentas são muito diferentes Será? Deixa eu dar uma olhada Interessante Felizmente Não tenho a menor ideia como isso funciona Para mim parece uma complicação só Você ainda tem engrenagem quebrada antes Está ali Não está lascado, mas parece um táctico Talvez dê para fazer um molde 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 preso é mais suficiente, bem grande para fundir Mas aí eu preciso de ir lá Vamos tocar Dá para fazer um molde de engrenagem quebrada Derrete ele fundido de novo Talvez insano, talvez não Mais preciso de outro Deixa eu adivinhar, é difícil de achar Lágrimas de estrelas Lágrimas de estrelas Lágrimas de estrelas Sim, astralágrimas Tem agora não Agora é difícil de achar Claro que sim, mas o que afinal Lágrimas de estrelas Lágrimas de estrelas São os que chamamos de estrelas cadentes O tatar precisa de metal que contém elas É raríssimo Mas Para que precisa disso? Não dá para usar O que está quebrado? Se desse eu usaria Mas como eu disse, está lascado Você pode procurar a sua estrutura Não dá para fazer alguma enganagem Que é comum É que não tenha muito tempo Eu gostaria que fosse diferente Mas todos os enganagens são feitos desta lágrima Se colocassem uma Uma feita de ouro mais pago Ela se quebraria no dia do ano Vamos todos procurar a folga Na enganagem Da enganagem A parte que ela se perde Já Passou com esses filhos Num lugar todo Se não quebrou Alguém da cidade deve estar com ela Quem diria uma enganagem Sempre seria tão chave Não há aço mais forte que a astralágrima É melhor que exista É melhor que exista É melhor que exista Para peças armadas Peças armadas E armaduras também Me lascou Quando caí do anjo do pé Difícil que você faz Provavelmente mal fundido Talvez você tenha razão Todas as outras peças do seu interno Então eu tenho uma reputação Entendi total Vamos conseguir o que você precisa Entre por nós A sua obra Claro Quando as minhas filhas e os mineradores Transportarem essas peças Estão muito cuidados Vocês estão muito cuidados Vocês estão muito cuidados Amor você sabe alguém que possa ter tirado Alguma coisa da torre do relógio? Estou realmente um fragmento de imagem Acho que é Aua Mure Identidade de igreja Aua Mure quem é isso? Bêbado que fica bebendo na praça de montar Mesmo depois de construir a taberna Ah esse cara Não sei porque mas tem uma sensação Aua Mure pode ajudar A vó lá perguntou a brigar A vó lá perguntou a brigar Aí Ava Mure Apeia Apeia O que é isso? Eu entendi errado Você viu o molho por ai Você viu o molho, já se liga na próxima Você viu o molho, já se liga na casa dele Você viu o molho da mulher dele Ela deve saber Eu sei que ele tem um matado Então ele é casado e não xunta a mulher Tá me reflito certo Muito obrigado Você é preto né, lá uma hora ele tá em casa, é uma multa, claro que não, ele fica um dia sem ver outra e quando ele tá encharcado, tô com ele por aqui, quando ele vai aparecer eu vou arrumar, vou amarrá-lo, a beirada pela clara. Vou colocar no pé, respira, morrer seria uma benção pra esse bebê, eu preciso dele vivo, pelo menos por enquanto, tem algo que precisa de mim pra perguntar pra ele, eu não entendi ele pra assustar, ai que sério eu saber, ele é olhado na cabela, e assim, ele não tá lá, é um bom outro lugar, mas vai ver ele, ele tá sóbido, se ele estiver, ele se esconder, é meu palpite, ele sabe o que é um aguardo, Ele também vai declarar, isso aí é a cidade, o dano deve estar porém longa, mas diz que deve estar escondido, E aí não foi tão último de esperar, obrigado, não vou procurar melhor a minha esponja, Ah, não estou ligado com você, se encontrar, diga-lhe que volte pra casa, sim, se ele voltar mesmo, Não Python,ASON dele, Adriana, Brasil, Brasil, Brasil Música 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 E, desculpe, desculpe, não diga ela que estou aqui, se não quer que eu diga, Priata, onde você está, pode me responder algumas perguntas. Qualquer coisa, pode me perguntar. Quando a torre do relógio cair depois do terremoto, por acaso alguém pega alguma coisa de ferro deste tamanho lá na praça, eu não sei nada disso, não mesmo. Então, você não vê ninguém pegar nada? Boa noite, Mússia, acolher na praça de Boa noite, a noite, Deus teve que estar brilhante. Brilhante, como era essa coisa? Eu estava nesse momento, a única luz que era, a única luz que era, a única luz, andava para ver direito. A gente tem que se lembrar de algum curso, eu não consigo contar para o Briata. Magro, ele era magrinho, ele tinha um pé na cabeça. Um pé na cabeça, tipo um chapéu, o que mais? Talvez, tenha sido um chapéu, mas a cabeça em forma bem engraçada, parece que eu não tinha pescoço. Magro, sem pescoço, fizeram o cachancal para a cara. Sim, sim, o pescoço era esqueleto. Acho que ele tinha uma velha. E o cachilho não era mais fino, é a ponta armada para baixo. O que ele pediu? Ele me libertou o clube dos alfintos obrigados. Os olhos dele brilharam também. Ah, achei que quem pode ser brigadão, mamãe? Não, diga pra ele onde eu estou, viu? Não, não tem problema dele. Ela me pediu pra você pra casa, não fala isso que eu não vou fazer mais nada. E o que ele pediu? Ela disse que ele é bravo e que ela não sei ficar, que ela não tem pra casa. Mas se eu vou pra casa, ela vai amarrar você no deiral pela cueca, só isso aí. Mas se eu não vou pra casa. Olha aí! 2 2 3 4 5 5 8 8 9 10 10 11 Pelo visto, você já perguntou por aí. Um fragmento astralacrima, que se partiu do mundo de engrenagem. Mas isso é lindo, meu pequeno coração. Eu sabia o fragmento de engrenagem depois do relógio. Não podemos consertar sem essa peça. Podemos ficar com ela exatamente como está. Hum, tem certeza? Tudo bem. É justo, governador. Obrigado, devo muito a você. Não farei algo assim mais para mais ninguém se dizer. Peço desculpas por incomodar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tanta área tem que não ser para cima. Ótimo, vou começar a condição agora mesmo. Tenho que começar com o caadinho. O negócio que não está agora são dois dias. Entendi, obrigada. Olá Tata área. Nesta forma. Claro, é claro. Nada mal para minha primeira condição, sei quem pode dizer isso. Você é meu herói Tata área. Assim que eu me agradeço. A imagem é real e indício. Eu não vou vestir de fundir. Acho que eu posso escolher um serviço de grazer a você. Se o preso é área de outra condição é só mais visado. Pode deixar. Por hora, não. Não preciso de mais nada. Mas se alguma coisa aparecer. Mas se alguma coisa aparecer, passaremos aqui. Por aqui. Por aqui. Liga tal chique. Nesta parte. Nesta parte. Sem estrey menos incrível. Tem que nos parabola. Isto está pronto. Assim, estrellinha.. Escutindo... agora vamos finalmente falar os motivos demorou bastante não, demorou muito vai dar 50 minutos de vídeo demorou bastante não vamos botar para fevereiro Ixi o pai fez a força com o império e pôs os habitantes na cidade em perigo quando nos levou aos motivos tudo por minha casa eu fiz as pessoas da cidade passarem por tanta coisa será que eu vou conseguir recompensá-la? Ixi eu sou Dax fez o possível para a sua vida aquela garotinha que ela quer reconvençá-la além disso você já o fez quem é mais que deveria estar mantido nesta cidade funcionando com um relógio desde toda a vida que se subiu tenho medo de pensar no que seria possível destruir o lugar sem o céu portanto se é a cidade que a preocupa destrua este céu e sempre é dado e livre-se do desto mal do céu te obrigado Acabou então Acabou Se eu for falar com ele é ponto sem revolta Fazer isso aqui nos próximos vídeos Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo